É verdade, é um ano difícil para nós, para o Boneiro e o mundo inteiro. Para o que se trata do Boneiro, o que nos ajuda como banco, nos ajuda para suportar os nossos clientes o mais tanto possível em um período difícil aqui. Então, o que nos ajuda se está no começo da pandemia, nos ajuda os nossos clientes na um moratório, se dá automáticamente o nosso cliente durante três luna, e os clientes nos ajudam a fazer o moratório aqui. Para opt-out, nós sabemos que nós não queremos aqui, o moratório significa que por um período de três luna, nós não temos de pagar por fiança. Depois do período de três luna aqui, nós vamos extender o moratório aqui com três luna mais, para isso que está automaticamente para todos os negócios, e todos os clientes nos ajudam a fazer o opt-in, então o cliente nos ajudam a pedir para o moratório aqui, e nós vamos avaliar cada caso de um mês, para o cliente no lobby na remarca, para sobre o Dordi e Medina também com o governo local, o governo holandês, e os clientes nos ajudam a receber o salário, então isso significa que nós não podemos conseguir cumprir com uma obrigação diária e também uma obrigação financeira. Então, a receita foi durante, depois de três luna, depois de dois, três luna, então um período total de seis luna, e o moratório aqui chega a sua final, fim de agosto, então, entrando, fim de setembro, e aí, isso aqui vira case by case, então, cada cliente, vira no mês, se nada sim, tem toda a necessidade para ajuda financeira do banco, qualquer tipo de suporte, antes de não se acercar o banco, ele, diretamente, antes de nós, com cada caso, vira no mês. Então, isso aí, então, nós como banco, a RACI, durante o período, e promessas luna, e o TECOOR, antes de nós também, por dar uma contribuição, e por suporte aos nossos clientes, durante o tempo tão difícil aqui. Um derreto, naturalmente, deve estar na ebranch, com a distância social, a higiene, como é que tem, como vai que isso aqui? Sim, então, no comissamento, naturalmente, deve estar até um reto, como é que se pode reparar, como quando um certo, quantidade de pessoas, sob o polante, o lagadrento, dentro do ebrancho, ela não fica reina, para fora do banco, então, por, para fazer mais, mais aliviar, mais tanto possível, para os nossos clientes, do de pôr, tanto, mas, para fazer mais, nós, assim, uso de oportunidade, para, para seguir, estimular, para, assim, uso de outra maneira, não, como, assim, para transação, no bancário, nós, nós, vamos estimular, mais tanto, online banking, mais, tanto, assim, uso de nós, ATM, assim, uso de nós, cartina, de banco, assim, pago, não, de diferente, estabelecimento, não, assim, a torta, para, reducir, a cash, eu, viale de branch, o, de transação, na tapas, transação, no, cash, Cache.